Fala meus amores, como é que vocês estão hoje? Nós trouxemos fundos imobiliários para a vida toda. Fundos imobiliários que muitos analistas, e eu vou falar depois se eu tenho eles na carteira também, fica até o final do vídeo, falam que são fundos para a vida toda, para a sua aposentadoria, ou seja, para você comprar e deixar para longo prazo, para você ter uma renda passiva, tá certo? Agora, antes de mais nada, pessoal, antes da gente se aprofundar nos fundos imobiliários, que sim, são os melhores fundos, um dos melhores investimentos para a aposentadoria, nós temos que conhecer o produto, tá certo? Então, o que os fundos imobiliários fazem? Eles reúnem ativos como imóveis residenciais, shoppings, comerciais, logísticos, ativos financeiros que estão ligados a imóveis, como, por exemplo, também os fundos de papel que estão ligados aos certificados de recebidos imobiliários, ou letra de crédito imobiliário, nos famosos CRIs, LCIs, tá certo? Os fundos imobiliários são bons por quê? Porque permitem aos investidores, que têm um pouco capital, que estão começando, a ter acesso a uma carteira diversificada de imóveis, que muitas vezes a gente não teria condição de comprar, tá certo, pessoal? Então, você que quer, né, às vezes tem muito iniciante, que quer se expor a fundos, né, a uma parte imobiliária na sua carteira, com ativos diversificados, bons ativos com pouco capital, isso é possível, né? Inclusive, esses fundos, turma, eles têm uma administração ali por trás, eles têm gestores profissionais cuidando, que é importante que você saiba quem faz essa gestão, tá certo? Que administram, que selecionam os ativos que estão ali naquele fundo. Então, digamos que tem um poderoso chefão que tá cuidando ali do fundo imobiliário, que tem você e outros cotistas, tá bom? E essa gestão tem que ser transparente, essa gestão tem que ser eficiente, então é importante que você saiba quem está cuidando do meu dinheiro. Desse modo, turma, é uma forma simples, né, de você começar a investir no setor imobiliário. Isso são os fundos imobiliários. Agora, nós vamos falar aqui, certo, em investimentos para você aplicar em FIIs para aposentadoria, mas eu queria pedir o quê? O seu like, tá certo, meu amor? Viu o vídeo? Dá o like. Porque você ajuda muito o nosso canal, você ajuda esse vídeo a passar para outras pessoas, para o YouTube entender. Opa, esse vídeo tá legal, esse vídeo tá maneiro. Então, a gente pede como forma de agradecimento o seu like, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Primeira regra, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir, isso está contratualmente. No mínimo, 95% dos lucros obtidos, né, oferidos ali a cada semestre para os acionistas. Então, isso já deixa ali uma certa tranquilidade, uma certa segurança. Então, turma, é obrigatório que os fundos imobiliários façam isso. Agora, o que considerar na hora de investir nos fundos imobiliários para aposentadoria? Levar em conta na hora de investir, pensando na aposentadoria, bons profissionais, diversificar essa carteira. Não coloca todos os fundos de um só de shopping ou só de galpão. Diversifica ali nos segmentos, né, tem diferentes tipos. Tem fundo que investe em galpão, tem fundo que investe em laje, tem fundo que investe em shopping, tem fundo de papel. Então, diversifica essa carteira. E eu sei que a gente quer olhar os dividendos, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer olhar o dividendo mensal ali os aluguéis isentos de R. Mas, turma, não é só isso, tá bom? Não é só olhar, ah, paga tanto o rendimento mensal, vou investir. Não é só isso. Teve muita gente que fez isso com fundos de papel, que estavam pagando bons dividendos no ano passado, que foi o caso, por exemplo, do Eva 11, e só colocaram ali o dinheiro. E aconteceu o que aconteceu e a pessoa perdeu muito dinheiro. Então, turma, cuidado aqui, tá certo? Veja se o fundo está bem, se tem uma boa liquidez, ou seja, é negociável, isso é importante de se ver. Veja a vacância, veja os inquilinos, são bons inquilinos, né? Então, tudo isso a gente tem que ver para saber escolher bem um fundo imobiliário, saber investir para a nossa aposentadoria. agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre, inclusive, está aumentando, o número de investidores vem aumentando aí dos fundos imobiliários. Ano após ano, tem investidor vindo para os fundos imobiliários. Isso é fato. Agora, vamos falar aqui o primeiro fundo que é muito comentado, que é de renda urbana, que é um setor importante, que é o HGRU11. Vamos dar uma olhadinha, Renanzinho, põe para mim na tela as informações. O HGRU hoje está R$129,05, uma cota. Pagou dividend yield de 9,42% nos últimos 12 meses. O PVP está mostrando um pouquinho caro por esse indicador, 1,03. Liquidez diária excelente, acima de R$1 milhão, R$3,40 milhões e está variando para cima nos últimos 12 meses, 13,60%. A gente vê algumas informações aqui, olha lá, 0,90% de taxa de administração ao ano está com 1,30%, é uma baixa vacância. Tem ali um fundo grande, um valor patrimonial de R$2,32 bilhões e pagou um último rendimento de 0,85. A gente vê os dividendos, paga dividendos nos últimos 5 anos e a gente vê sim que ele remunera os cotistas, nós cotistas aqui ele remunera. Está certo, pessoal? Olha lá a lista de imóveis, é um fundo, como eu falei, de renda urbana. Tem 46 ativos em São Paulo, que é onde a economia gira mais forte no Brasil, 10 no Paraná, 9 em Minas, aí Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia tem um ativo. A gente vê aqui, Samps Club, Universidade Estácio de Sá, a gente vê bastante Samps Club, Atacadão, São Carlos, Pernambucanas, a gente vê várias Pernambucanas, Big São Bernardo, a gente vê o IBEMEC na Barra, então a gente vê que tem muitos ativos e tem, volta para cá, bons inquilinos. Está certo? Pessoal, Carol, você investe no HGRU? Tem muita gente que vai perguntar isso. E eu vou responder que sim, invisto no HGRU, acho um bom fundo, tem bastante inquilino bom e sim, acho que tem que ter na carteira um fundo de renda urbana. Então, tem o HGRU. Nós vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que é um fundo queridinho da minha carteira, não é recomendação e é queridinho de muitos, que é o HGLG11. Vamos dar uma olhada em algumas informações? A gente vê aqui a cota hoje R$160,90, o dividendo de entregue nos últimos 12 meses 8,39%, PVP 1,03, liquidez diária 7 milhões e variando para cima 10,41% nos últimos 12 meses. A gente vê algumas informações, taxa de administração 0,60% ao ano, ele tem R$5,31 bilhões de valor patrimonial, a gente vê o último rendimento de R$1,10 pagou e a vacância, para mim, super aceitável, 6,90%, é um baita fundo focado em galpões logísticos. E aí a gente vê dividendos, 5 anos ele paga? Sim, tem alguns picos e está sempre remunerando os cotistas, excelente gestão e a gente vê a lista de imóveis, tem 15 ativos em São Paulo, 4 em Minas, Pernambuco 2, Rio de Janeiro 2 e Santa Catarina 1. Quer ser sócio da Gerdau, Rio de Janeiro? Sim, ele tem galpão lá. Tem um balcão, tem condomínio SJC, em São Paulo, Tectal também está em São Paulo, tem aqui o terreno com o NG06 em Pernambuco, Itupéva G100 também, Brascabos em Rio Claro, quer dizer, tem bons galpões, são galpões bons e bons inquilinos. Volta para cá, é um dos queridinhos. Você investe, Carol? Sim, gosto demais esse fundo, o HGLG11. Aliás, menino QI alto, vamos perguntar para a turma se eles investem no HGLG11? Será? Vamos perguntar para a turma, você aí, investe no HGLG11? O que você acha? Comenta aqui embaixo comigo. Você investe no HGLG11? Nós queremos saber, a gente é curioso, essa que é a verdade. A gente é fofoqueiro aqui no canal e a gente lê tudo, viu? A gente está lendo tudo o que vocês falam. Todas as perguntas a gente tenta trazer vídeos para responder. Então vai lá, criatura, comenta. E aí nós vamos para um próximo fundo que tem sido muito comentado atualmente, que é base 10, inclusive, que é o VGHF11. Vamos dar uma olhadinha em algumas informações? Olha lá, VGHF11, a cotação R$8,92 hoje, dividend yield entregue 14,09%, um dividendo alto, P sobre VP, indicando desconto, no fundo, 0,96, abaixo de 1, liquidez diária 5,50 milhões, mas liquidez alta e está variando para cima, embora ainda com desconto, 8,45%. Valor patrimonial, a gente vê hoje 8,92 e o patrimonial por cota 9,26, como eu disse, um valor patrimonial de 1,53 bilhão. E aí a gente vê algumas informações, é um fundo do tipo papel, como eu falei, taxa de administração 0,90% ao ano, a gente vê aqui, tem 403 mil cotistas, aproximadamente, o último rendimento foi pago, 0,09. E aí vamos ver os dividendos, olha lá, nos últimos 5 anos, ele paga dividendos, tem momentos mais altos, mas sim, paga dividendos para os cotistas. Volta pra cá, VGHF11, que é um fundo que é base 10, então quer dizer, base 10, que custa aproximadamente 10 reais. Dá pra começar, não é, mas desculpa, deixa de fazer uma coisinha que você faz por 10 reais, por 30 reais, que eu tenho certeza que você faz e não precisa, e vai começar a investir. Tá gente, isso aqui é para a sua aposentadoria, amanhã a idade chega, amanhã você vai depender do INSS, não dá, não dá para depender de INSS, o INSS está praticamente largado, quem depender de INSS vai se lascar, estou avisando, então vai investir para a sua aposentadoria, fica aqui um puxão de orelha, eu sou brava, tem que ser, não adianta, senão o pessoal não faz, então faça isso, tá certo? E aí nós vamos para um fundo aqui, o VISC11, que é um fundo do tipo tijolo, tá legal, eu gosto também, fundo bem diversificado, com bons ativos, vamos falar um pouquinho deles. Olha lá, VISC11, 20 faz a gestão, cotação hoje 120 reais e 69 centavos, dividendinho de entregue nos últimos 12 meses 9,37%, apanhou, mas mesmo assim está pagando, PVP está com desconto, ainda está, 0,95, abaixo de 1, liquidez diária 6,93 milhões, está barato, mas está subindo nos últimos 12 meses 15,97%, a gente vê aqui, o valor da cota 120 reais e 69, mais o patrimonial seria 177,41, tem 3,67 bilhões de valor patrimonial. Algumas informações, a gente vê aqui o segmento shopping, só investe em shopping, pagou um último rendimento de 1 real, a vacância, para mim, aceitável, 7,10%, e a gente vê aqui 1,35% a taxa de administração ao ano. Olha lá, paga dividendos nos últimos 5 anos? Sim, sofreu, apanhou na pandemia, não teve jeito, se recuperando devagar, a gente vê a economia devagar retornando, mas está, já subiu o pagamento de dividendos, né? As lojas voltando, os shoppings voltando, mas na pandemia apanhou, não teve jeito. E a gente vê a lista de imóveis, está ali, Rio de Janeiro tem 7 shoppings, São Paulo tem 6, Ceará tem 3, Paraná tem 2, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, está no Brasil todo, Espírito Santo, Pará e Manas Gerais e Bahia tem 1. A gente vê aqui Shopping Grande Viana, Shopping Guatemi, que é uma bandeira forte no Ceará, Shopping Praia da Costa, a gente vê aqui Ribeirão Shopping, Minas Shopping, quer dizer, está no Brasil, todo, está certo? Volta para cá, bons ativos, bons inquilinos, bons shoppings, Shopping vai continuar sendo entretenimento brasileiro, né Renan? As lojas estão voltando, a gente está vendo, o pessoal está andando, então turma, são bons ativos, eu gosto do Visque 11 e sim, tenho em carteira, tá bom turma? Antes de eu falar o último fundo, particularmente eu gosto muito, foi o segundo fundo imobiliário da minha carteira, amor da minha vida, caiu aqui, já se inscreve no canal, criatura, já vem aqui, se inscreve, dê o seu like, eu acho que você vai dar, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sino, para quê? Para receber novos vídeos. E vamos para o nosso próximo fundo imobiliário, que tem uma gestão excelente, que é o KNR11, tá gente? É um fundo híbrido, investe metade em galpão, metade em laje, é um fundo da gestão quinea, é um fundo que muita gente fala, ah, mas não paga tantos dividendos, mas é um fundo que está tranquilo, é um fundo seguro, que faz uma belíssima gestão, tá bom turma? Vamos dar uma olhada em algumas informações, investidor 10? Olha lá, KNR11, a cota hoje, R$159,60, pagou dividendos nos últimos 12 meses de 7,73%, PVP está em 1,01, liquidez diária, R$4 milhões, variando para cima, 16,13%, a gente vê algumas informações, pagou último rendimento de R$1,00, tem R$4,22 bilhões de reais, em valor patrimonial alto, e a vacância, 2,57%, para mim, totalmente aceitável, a gente vê aqui os dividendos pagos aí nos últimos 5 anos, olha lá, constante, sempre pagando, né, está aqui na linha, a gente vê a barra em azul constante, isso é super importante para o fundo, e aí, lista de imóveis, a gente vê 14 ativos em São Paulo, região super importante, 4 no Rio, e 2 em Minas Gerais, olha lá, edifício Atenas, Diogo Moreira, edifício Corporate Lagoa, a gente vê aqui São Luís edifício, a gente vê bons ativos, Trade Center Botafogo, Bela Paulista, então, são ótimos ativos, uma excelente região, bons inquilinos, volta para mim, turma, eu trouxe aqui para você, meu amor, fundos para a sua aposentadoria, segundo os analistas, tá, vai estudar, tem o RI, você tem todo um RI ali, fatos relevantes, a gestão do fundo, quem é, como é que está sendo, faça isso, viu criatura, você escolheu um bom fundo, um beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.